Você já pode participar conosco também. Chegou o momento de tirar as dúvidas no quadro Saúde. Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba. E a doutora Juliana já está presente. Juliana, muito boa noite. Boa noite. Obrigado pela sua presença, viu? Eu que agradeço. Olha, você já pode fazer sua pergunta 25341234. 25341234. Já pode participar ao vivo conosco aqui. Juliana, você trabalha na área de alergista, isso, né? Alergias em geral, né? Pediatria. Pediatria. O que mais prejudica a criança? São tantas perguntas, está chegando também, mas a dúvida maior. Essa época é a época mais complicada que tem para a criança, onde ataca mais problemas aí? Sim, sim. Principalmente a relação à tosse, à febre, infecções, né? O que aflige muito as mães são os quadros de tosse depois da febre. É a procura mais... é a causa mais procurada em pronto-socorro e consultório. Então, elas angustiam em relação a isso, né? E por que piora no período da noite a tosse? A criança durante o dia, ela tem uma atividade, ela tosse um pouquinho na escola, mas à noite, onde que ataca mesmo a tosse? Então, principalmente nessa época, a gente tem o tempo mais seco, a gente tem a restão da poeira, da queimada de cana, principalmente aqui em Piracicaba. Então, assim, quando a criança está em atividade, ela está, habitualmente, o pulmão dela está respirando normal. Quando ela deita, todo o pulmão está em descanso. Então, os receptores da tosse, que é um método de defesa do nosso organismo, eles ativam. A tosse é uma defesa? Sim, a tosse é uma defesa. Tanto que as mães gostam muito de remédio para a tosse. A gente nunca pode cortar a tosse. Olha só, gente. Entendeu? Então, assim, a gente fala, ela tem que tossir, a gente pode ter mecanismos para diminuir essa tosse, mas, assim, o cortar a tosse é um método de expirir tudo que tem, que entra dentro do pulmão para poder respirar melhor. Agora, você falou a questão da tosse, que é uma defesa, né? Então, é complicado a mamãe que vai aí para os lugares, ah, tem um charopinho para calmar a tosse. É complicado. E, assim, tem muitos charopes na farmácia, que a gente até fala para as mães. São charopes que não fazem muito efeito. Elas trocam de um, trocam para outro. Então, às vezes, tem um processo de tosse, tem o quadro da tosse mais aguda, né? Que ela dura aí, pode durar até três semanas. Olha só. E aí, a criança tem. Lógico, a gente não pode deixar interferir nas atividades, principalmente no sono. Então, a gente dá algumas medicações para auxiliar, mas nunca para acabar com a tosse de imediato. Umidifica via aérea, faz uma inalação com vapor, algumas coisas assim... Para amenizar um pouco. É, para amenizar um pouco. Estamos ao vivo aqui no quadro Saúde, agora, do Hospital Forocedor de Cana. Você pode participar conosco através do telefone 25341234. Tosse crônica, gente, hein? Seu filho está tossindo muito, muito, muito. Isso está deixando você preocupado. Você pode participar ao vivo. Tem pergunta chegando pelo WhatsApp e tem telefone. Alô, boa noite. Boa noite. Simão do Gil, Donato. Ô, tudo bom, Simão? Tudo bom. Então, tá bom. Pode fazer sua pergunta. Fique à vontade. É que, quando eu tinha cinco anos de idade, os médicos diziam que eu tinha bronquite. Depois, passaram a dizer que eu tinha asma. E agora, mais recente, eu fiz um exame de espirometria e disseram que eu tinha DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Queria saber qual a diferença entre todos esses tipos de doença respiratória. Tá certo, Simão. Obrigado pela participação. Então, na verdade, é assim. Na infância, a gente não fala em bronquite. Bronquite, pra gente, igual a asma, tá? Então, as mães não gostam que a gente fale que o filho tem asma, e sim que ele tem bronquite. A bronquite, na verdade, é um caso mais crônico. No caso do... Como é o nome do senhor que ligou? Simão. Simão. No caso do Simão, o caso de DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, é um caso mais de obstrução, geralmente causado ou por tabagismo, ou por alguma exposição a fuligens mesmo, do trabalho. É uma... O pulmão fica rígido e ele não consegue aerar direito, não consegue eliminar esse ar. É muito semelhante de um quadro de asma na infância, tá? A bronquite crônica, ela é praticamente igual a DPOC, tá? Assim, em termos de definição, pra ele entender mais fácil, é mais ou menos a mesma coisa. A mesma coisa. Tá? Então, na verdade, o que ele tinha era provavelmente uma asma na infância, e quando ele chegou nessa fase mais adulta, deram o diagnóstico pra ele de doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o patologia igual a asma. Então, não muda muito. Na verdade, ele veio com um diagnóstico e terminou com a mesma sintomatologia, entendeu? Não tem muita diferença de uma pra outra, é mais em questão de nomes mesmo. Perfeito. Juliana, a questão do quarto também, vamos falar agora do bebê, né? Mamãe e papai ganham tantos presentes, né? E aí decoram o quarto e o quarto fica pleno, assim. Isso pode também estar causando, pode causar uma espécie de alergia na criança? É, causar não. A criança tem que ter uma predisposição pra desenvolver essas alergias. Nem toda criança que tem isso no quarto vai desenvolver tosse, vai desenvolver uma asma, tá? Mas, assim, o que a gente fala é principalmente o tabagismo. O tabagismo, sim, ele tem uma certa predisposição pra desenvolver um quadro pulmonar, mas a poeira, o acro, pode induzir o processo de tosse por depositar mesmo nas vias aéreas e ser irritação. Sim. Por irritação. Então, tapete, principalmente protetor de berço, é um castigo protetor de berço pra criança. Cortina, tudo assim, muito leve, frequentemente tem que ser lavado. E bichos de pelúcia também. Tem pequenas quantidades, em locais mais altos, entendeu? Ainda mais nessa época, a gente aumentou muito a incidência de criança com essas patologias alérgicas. Então, a gente pede pra não deixar isso, pra ela não predispor aí a algum quadro mais atópico, né? Perfeito. Estamos ao vivo, você pode fazer sua pergunta pelo 2534-1234 ou 019-991-411-1048, que é o WhatsApp do programa Piracicaba Agora também. Aquele aparelhinho que durante muito tempo venderam aí, pra acabar... Ah, solução, viu? Mata todos os... as ácaras, mata tudo, fica tudo ok. Funciona de verdade, Juliana, esse aparelhinho? Não. Não funciona? Não funciona. O aparelhinho de matar ácaros, na verdade, ele pode até proliferar ácaros. A gente tem... Olha só! Tem muitos, principalmente assim, muitas indústrias fazem em questão de mercado mesmo, valores. Então, não tem muita evidência. O que tem, algumas vezes, em casa de produtos alérgicos, é alguns sprays que a gente espirra em cortina, tapete, sofá, que, na verdade, ele neutraliza um pouco o ácaro, mas não tem nada que mate. Tá. Tá? Então, até falando de aparelhinho, o famoso umidificador de ácaro... Sim, que sim. É um que a gente não indica, porque ele tem a proliferação de fungos dentro dele. Nossa! Então, assim, você pode até ligar em um ambiente, deixar, mas nunca deixar dormir, porque ele fica 24 horas rodando e aquilo fica úmido, e aí que os ácaros vão, o fungo vai... Olha, que perigo! É, então são todas assim, a cultura popular que, às vezes, acaba até atrapalhando o tratamento, né? Prejudica, né? Prejudica, é. Agora, a limpeza, né? Eu acho que a única maneira, então, quer dizer, a limpeza, você falou a questão da leveza, das cortinas, é tudo muito fácil de se lavar, a frequência com que se lava é aí que determina realmente o ambiente estar mais livre do ácaro, seria isso, né? Sim, é, a frequência e como se lava também, né? Às vezes, é colocar no sol, deixar uma exposição maior, assim, ao sol e evitar muito pelo, aqueles tapetes muito peludos, o sofá, aquele sofá mais peludo. O sofá, o que a gente tem é esse impermeabilizante, ele evita até de penetrar um pouco, é. Mas, é bem pouco, assim, o que tem o sofá, a gente fala pra encapar com corino, então, tem umas técnicas meio importantes. Importante. Olha, tem pergunta chegando pelo WhatsApp, diga, Mariana. Tem sim, Neto. Doutora Juliana, olha aqui, a pergunta é da Adriana, lá do bairro Jupiá, ela diz o seguinte, ó, meu filho de seis anos tem asma, se colocar na natação ajuda a melhorar? É a Adriana. Adriana, é o seguinte, na verdade, a natação não melhora a asma, ela dá uma resistência melhor pro pulmão, e faz com que a umidificação do ambiente, a atividade física vá acalmando as crises que ele tem. Mas não é o que vai curar, o que vai melhorar a asma. Eu sempre indico a prática da atividade física, o melhor é a natação, por conta de não induzir. Se é o úmido, é mais a questão do ambiente mais úmido. Mas é bom, é bom colocar. Você falou sobre a tosse, Juliana, ela pode durar até duas semanas, é isso? A tosse aguda? É. A tosse aguda é de duas, alguns até falam três semanas. Três semanas. E o que seria a tosse crônica? Entre quatro a oito semanas. Nesse tempo de três, duas a quatro semanas aí, nesse intervalo a gente chama de subaguda. Ela pode se resolver ou ela pode ainda virar tosse crônica. Então a tosse é aquela que é persistente, que dura mais de quatro, até oito semanas aí, é uma tosse que a gente tem que ficar um pouquinho mais atento. E outra diferença também que eu gostaria de perguntar é a questão da tosse seca que eles falam, né? A tosse seca. Existe tosse seca? Como é que seria isso? A tosse seca é uma tosse irritativa, né? É aquela tosse em que não tem produção de muco na via aérea. Então quando ele tosse, ele pode ficar todo vermelho, algumas crianças ficam até cianótica roxa mesmo, né? Porque ele não consegue produzir, não é muco, é uma irritação dos broncos. É alguma coisa que entrou, geralmente cigarro, por exemplo, fumaça de cigarro. Perfume também? Perfume, esse tipo de tosse seca. A tosse do paciente que tem asma, geralmente é uma tosse mais seca. É uma tosse irritativa mesmo, ele tosse, 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 tosse à noite, algumas vezes até induz o vômito, mas sem secreção. E a tosse secretiva geralmente é infecciosa, vírus, bactérias, essas causas assim. Olha, estamos ao vivo com o quadro Piracicaba agora, saúde, né? Você pode participar ao vivo. Lucas, pega pra mim aquela câmera, por gentileza, e você vai poder participar conosco ao vivo, tá bom? Então, faça sua pergunta pelo WhatsApp, pode fazer sua pergunta também pelo telefone 25341234. Saúde agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana. Tem pergunta chegando então aí pelo WhatsApp, é isso, Maria? Exatamente, Neto. Olha, quem tá escrevendo aqui pra gente é o Marcos, lá do Parque Orlando. Ele diz, boa noite. Gente, gostaria de saber da doutora se existe algum tipo de exame que detecta a causa da tosse alérgica. Olha, é o seguinte, na verdade, pra gente caracterizar uma tosse alérgica, primeiro a gente tem que afastar as outras causas de tosse. Então, a tosse alérgica geralmente é uma tosse mais crônica, não é uma tosse que vai durar pouco tempo. É aquela tosse recorrente, o paciente tem tosses frequentes ou tem tosse oito semanas seguidas, mais ou menos, tá? Então, assim, pra detectar as causas de tosse decorrentes de alergia, a gente tem alguns exames específicos. Então, tem o exame que a gente faz no sangue, pra ver que tipo de alérgico pode estar causando isso. Mas tem exames também, aquele da pele, que a gente faz de alergia. Eu já fiz, já fiz. É, chama-se Prick Test. E aí, são alguns exames específicos que a gente faz pra detectar alergia. E isso pode ser o fator decorrente de tosse. Mais de 80% das causas de tosse crônica, sim, nesses pacientes, é ácaro. Que é o ambiente, a poeira. Não é a leite, não é alimentos, cachorro, é ácaro mesmo. Quando acontece, assim, por exemplo, eu fiquei alergia há dois anos atrás, uma alergia brava, assim, de pipocar o corpo inteiro. Nunca fui alérgico a nada e surgiu e durante o tempo também não descobriu o que era, mas também foi embora, passou. É normal acontecer isso? Quer dizer, a criança, falar da criança também, desenvolve uma alergia e depois no tempo não tem mais. Pode, pode. Ou, de repente, nunca teve alergia e passa a ter. Pode. É assim mesmo? Tudo depende do sistema imune dela. Se ela tiver uma sensibilidade àquele alérgico, numa certa idade, e a imunidade dela não tiver adequada, ela vai desenvolver a atopia. Ao longo do tempo, se ela ficar exposta a isso, ela pode até ser o que a gente chama de dessensibilizada. Ela acaba ficando acostumada com aquele ambiente e acaba não tendo mais. E o adulto é a mesma coisa. Se chega uma certa fase da vida que a gente tem uma queda da imunidade, pode predispor a esses quadros. Pode predispor. Pode. Então tudo depende da imunidade mesmo. A primavera é a situação do ano mais complicada? É a polinização, é. Aqui a gente não tem muito, mas os pólen são um grande causa de tosse também. Entendeu? Estamos ao vivo, 25341234. Você pode participar pelo telefone e também pelo WhatsApp. Tem pergunta chegando. Diga lá, Mariana. Tem pergunta que chegou pelo telefone, né? Tu é o Lucas lá do Parque Orlando, a doutora... Ele já é adulto, diz que tem 22 anos, né? Mas ele tem uma tosse que não passa desde 2014, né? Há três anos aproximadamente. Ela fica mais forte pela manhã. Ele diz que não fuma, mas tem o pai e a mãe fumantes. Quer saber se essa tosse já pode ser considerada crônica e se a influência do cigarro pode ser a causa. Lucas, é o seguinte, essa tosse pode sim ser considerada crônica. Eu acho que merece até uma investigação. E o cigarro é um fator assim bem predisponente. A exposição ao cigarro é uma grande causa aí de familiares que podem ter tosse. Não significa que se eles deixarem de fumar, você vai deixar de tossir. Agora a gente precisa avaliar mais profundo pra ver se essa causa de tosse não evoluiu aí com a asma, se não tem um quadro assim a fundo que desenvolveu. Mas o tabagismo é sim um fator importante de tossidores crônicos. Acaba sendo mais complicado pra aquela pessoa que não fuma e tá perto? É, é mais complicado. Ele absorve muito mais. A inalação da fumaça do cigarro, isso é muito comum em pais de crianças, por exemplo, que tem fuma fora de casa. Fuma fora de casa, mas entra em casa com a roupa cheirando cigarro, pega na criança cheirando cigarro, isso tudo, ela tá inalando o odor do cigarro do mesmo jeito. Então olha gente, pra você que fuma, presta atenção no que a Juliana tá falando. Ah, eu fumo, mas eu fumo fora de casa, eu vou fumar no quintal. Não interessa. Então você traz todo esse peso aí pra criança, todo esse cheiro que fica preguinado na sua roupa, no seu hálito, você traz pra dentro de casa e isso também pode ser prejudicial à criança, né? O cigarro, ele é um grande vilão, né Juliana? É, e é importante assim, a mãe, a gestante que fuma também é um fator muito importante pra criança quando nasce desenvolver asma no futuro. Olha isso, ó. Isso é um projeto novo que vem sendo, uns estudos que eles vêm fazendo e que tem dado positividade. A criança com asma, a mãe fumou na gestação e ela evolui essa... Como ainda não tem certeza, mas parece que passa, o cigarro passa via placenta ali e aí acaba deixando ela mais sensível. Deixando a criança mais sensível e vai desenvolver. Pergunta chegando com a Maria, diga, Mar. Pergunta agora chegando lá do bairro Secap, doutora Juliana. É o Marcos, ele diz aqui, boa noite, doutor, eu queria saber, diz que quando começo a tossir, o meu nariz começa a tapar, ele quer saber se existe aí uma relação, doutor. Ele não especificou, diz isso aqui, ó, meu nariz começa a coçar e a tapar e tem que respirar pela boca. Pela boca. Acho que ele quer saber o que pode ser, né? É, Marcos, depende do tipo de tosse, às vezes você tem um pouco de secreção na via aérea e o fato de você tossir, como é uma defesa do organismo, os broncos vão se fechando e tudo vai expelindo pra fora. Então, na verdade, aquela secreção que tá acumulada ali tende a sair por algum lugar. Então, ela acumula porque é tudo ligado, a via aérea superior, a via aérea inferior e acaba fazendo isso. Então, é uma questão de organismo mesmo. Então, um topo, o nariz, às vezes escorre o nariz, depende muito da causa que tá provocando isso. Mas é uma defesa também, escorrer o nariz, tem a secreção. É uma defesa, é pra sair por algum lugar aquela secreção. Às vezes ele não consegue expelir pela boca, acaba que tem esse entupimento nasal e sai. O que que provoca, isso aí é uma curiosidade mesmo, né? Desde criança eu vou tirar a minha dúvida agora com a Juliana. Por que que é tosse, não é espirro, é espirro porque é tosse? O que que define essa defesa do corpo? Você, agora é espirro, não, isso vai provocar tosse. Qual que é a diferença? Na verdade, o espirro é momentâneo. O espirro, o que acontece? Quando o inalante, vamos exemplificar a poeira. A poeira entrou, o cheiro de perfume. O cheiro de perfume entrou pelas vias aéreas superiores. Ele vai induzir nos bronquios ali, que é a via aérea mais inferior do pulmão. O espirro, ele faz com o que? Ele fecha tudo, o diafragma que fica na parte inferior do pulmão aqui, ele levanta, contrai e você espirra. Olha só. Espeliu e saiu. Que mecanismo, gente. Eu pensei que era só fazer barulho. Não, é muita defesa. E aí ele limpa, é uma forma de limpar toda a via aérea. Agora, a tosse, ele desce, ele não tem essa capacidade de pressionar o diafragma. Mas ele fecha o bronquio, abre o bronquio, fecha o bronquio e abre o bronquio. Então, ele fica assim. É um mecanismo de defesa também. Mas é um quadro que ele não é tão evidente. Os espirros, na verdade, eles saem por defesa muito maior do que a tosse. Porque os espirros é um quadro bem agudo. Saiu, tanto que quando as pessoas colocam alguma coisa no nariz, ou assim, engasga, o espirro é a primeira coisa que acontece. Pra poder se livrar. Agora, outra. Agora, minha sogra vai gostar dessa pergunta. Segurar o espirro. Ela fica louca da vida quando eu seguro o espirro. Já me falaram que não pode. Segura o espirro. É perigoso? Não pode? Não, perigoso não. Mas é bom pra espirrar porque é um mecanismo de limpar a via aérea mesmo. O segurar o espirro, na verdade, não é segurar o barulho. É você não deixar... Quando você segura o barulho, você não tá segurando o espirro. Ah, que ótimo. Entendeu? Porque o espirro vem pelo fluxo aéreo mesmo. Então, assim, o barulho não precisa ser feito. Você espirrou da mesma forma. Entendeu? Então, tem muito essa questão. Eu não deixo de espirrar. Só não faço o barulho. Não deixo de espirrar. Ela fala, faz o barulho. Tem que fazer o barulho. Você é. É com classe, né? É com classe. Boa, Juliana. Tá vendo? Agora eu vou levar isso pra minha sogra. Diga, Maria. Vai lá. Olha, Neto, tem uma participação aqui, doutora. Uma colega da senhora, a Cláudia Torresan, viu? Ela tá mandando aqui. Quero mandar um super beijo pra doutora Juliana. Dizer que eu amo trabalhar com ela. Minha parceira, excelente pessoa e profissional. Vocês acertaram na escolha do quadro hoje. Que legal, né? É, Cláudia. A Cláudia falou que ela ia mandar mesmo. Eu falei, não manda não. E ela mandou. Obrigada, Cláudia. Também amo trabalhar com vocês, viu? Que legal. Muito bom. Juliana, um detalhe pra chamar a atenção da população também. Durante muito tempo eu ouvi muito isso, né? A minha mãe, por exemplo, ela fazia muito isso. Então, quando eu tava obstruído, não conseguindo respirar. Hoje já não mais. Incrível também. Quando era menor, acontecia muito. Talvez minha mãe fumava. Meu pai também. E quando eu saí de casa, casei. Enfim, não tive mais contato com o cigarro. Mas era toda noite obstruído. Obstruído. E aí, quando eu era um pouco menor, minha mãe umedecia um pano com água e álcool. Isso cria algum problema? Isso de fato dá solução? Não, isso é um pouco de cultura popular. O álcool. A questão do álcool. Agora, a água, umidificar um ambiente com água é bem importante. Hoje, na verdade, por conta dos umidificadores, eu sempre oriento pras mães assim, um método mais arcaico, que é umidificar mesmo a toalha. A toalha. Põe num berço, põe numa cadeira que fique vazada, porque é um método que você vai tirar a toalha e você vai lavar. Então, não vai criar o álcool. Agora, o álcool realmente não tem muita evidência clínica nenhuma. É mais uma questão de mito popular. Mito popular, isso. Às vezes o álcool até pode ser irritativo. Ela põe no nariz? Não, ela colocava um pano próximo assim. Ah, tá. Ela colocava um paninho próximo assim. E hoje ela continua, ela usa ainda. Eles falavam muito antigamente, a minha avó até falava que o álcool aquece, por isso que diminui tosse, diminui isso. Então, assim, essa questão de cultura, de aquecimento. Às vezes um pano mais quente, alguma coisa, seja mais eficiente do que o álcool. É. Estamos ao vivo, 2534, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Saúde, agora oferecimento do Hospital Fornecedores de Canaqui de Piracicaba. Fale, Maria. Olha, doutora, você é muito querida mesmo. De novo, tá chegando um recadinho super carinhoso aqui, da mamãe Alessandra, que é a mãe do Enzo. Ela tá dizendo aqui que você faz parte da família dela, a equipe, inclusive, né? Ela tá autorizando aqui mostrar a fotinho dele. A doutora Juliana é um amor de pessoa, cuida muito bem do Enzo, tanto ela quanto as outras doutoras, viu? É a mãe do Enzo, mandou a foto dele aqui, olha que lindo, ele tá tímido. Ele esteve no hospital, né, doutora? Depois melhorou, voltou pra casa e diz que ele tá lá no momento, né? Tá lá no HFC. O Enzo aprontou um pouquinho com a gente, olha, eu quase chorei agora, fiquei emocionada. O Enzo aprontou um pouquinho, ele é um paciente da gente, assim, há de longo tempo e ele tava em casa, em recuperação, tudo, e ele resolveu tirar um catéter que ele usa. Ele tirou? Ele tirou na noite, foi desesperada, agora a gente tem que esperar pra colocar esse catéter, ele usa nutrição aí pra se alimentar, porque ele não consegue se alimentar, mas é uma pessoa muito especial aí, muito querida também. Juliana. Eu falei que a gente tava com saudades, por isso que ele voltou, né? Por isso que ele voltou, né? Lindo. Olha lá, tá sendo muito bem cuidado, tratado. É o trato humanizado, a gente, é tão importante isso, né, gente? A gente vê o retorno nisso, né? Quer dizer, a mãe participando, colocando aí pra doutora que tá aqui conosco, falando, olha, agradecendo. Esse trato humanizado é de suma importância, né, Juliana? Principalmente quando a gente trata com criança. Com criança, né? Há um tempo atrás, já vou atender o telefone já, há um tempo atrás, eu me lembro que tinha um cartaz, eu já falei isso aqui, que era uma enfermeira assim, né, séria. Você já chegou? Chegou a ver? Sim, aquele capzinho que elas usavam e assim, né? Quer dizer, a referência é totalmente outra hoje, né? Você vê como as crianças estão mais à vontade com os profissionais da área de medicina, isso diretamente dá um resultado positivo, né? Isso, é a relação médico-paciente, equipe da enfermagem, equipe da nutrição, equipe da físio, da fone, eu acho que a gente tem que ser uma equipe, né? Então, a gente tem que, na verdade, levar alegria. Não adianta a gente pensar, ser rígido que... Então... É pro resultado melhor. É pro resultado melhor. Levou um pouco de amor, né, que se trata essa liberdade também, né? Legal. Tem telefone. Alô, boa noite? Alô? Boa noite. Quem fala? Neto, é a doutora Graziella, tudo bem? Ô, Graziella, tudo joia? Tudo joia. Eu conversei com a Juliana hoje e eu falei que eu também ia ligar. Então, em primeiro lugar, eu queria dar parabéns mesmo pela escolha da Ju, porque ela é realmente uma ótima profissional, uma colega nossa, 10. E eu fico muito orgulhosa também de trabalhar no meu cliente, onde ela faz parte. E eu queria perguntar pra ela uma dúvida, que hoje a gente estava discutindo isso de manhã, mas eu acho que é minha e eu vejo que é também das mães, dos amiguinhos da minha filha, que é quando que a gente precisa realmente valorizar a tosse do filho. Porque, assim, todas as crianças tossem. E a gente, como mãe, realmente meio que se apavora quando eles começam a tossir. Então, eu queria que a Juliana falasse um pouquinho pra nós, explicasse quando que é uma tosse que a gente tem que valorizar. Que a gente tem que falar, não, essa realmente é mais séria, a gente tem que correr. Tá bom? Então, obrigada, bom trabalho aí pra vocês. Obrigado a você. Oi, Gra, beijo. É o seguinte, a tosse, na verdade, eu até comentei com ela hoje. Toda criança pode tossir todos os dias. Que é, como eu falei, é um mecanismo de defesa. Não que essa tosse seja prejudicial ao sono. Aquela criança que tossiu um pouquinho, foi deitar, tossiu um pouquinho. Mas, assim, qual é a preocupação de um quadro de tosse? Vamos pensar na tosse aguda, aquela tosse até umas 3, 4 semanas. Aquela tosse em que tem um chiado, a mãe ela escuta, aquele chiado, escuta. Aquela tosse em que a criança tem um desconforto respiratório importante, geralmente afunda aqui, a gente chama afundamento de fúrpula, começa a afundar. Essa parte. Isso, afunda as costelinhas, ela respira com dificuldade. A tosse quando tem febre, a grande maioria das vezes é viral. Mas, passou de 48 horas de febre, preocupar com essa tosse. Ver se não é uma pneumonia, ver se não é uma bronquiolite. Então, a gente tem que ficar mais atento nesses quadros. E aquela tosse em que, quando a criança vai dormir, por exemplo, ela tosse, 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 tosse e acaba ficando roxa, ficando com desconforto respiratório nesse quadro, que daí a gente voltou a ter a questão da coqueluche. Então, como a gente está tendo bastante... Olha só, voltou a ter? Voltou a ter. Então, ficar atento nesses quadros, nessas evidências aí de coadjuvantes da tosse, né? Na verdade, não só tosse. Tosse, só tosse, às vezes é um quadro só de defesa mesmo. Sim. Então, são dois momentos que a mamãe deve observar. O primeiro momento é não cessar a tosse logo no início, não é isso, Juliana? Não cessar a tosse. Começou a tosse, já vai correr lá pra comprar o famoso xaropinho ou alguns preparos caseiros. Então, vamos fazer isso, né? Deixa a tosse, é uma defesa. Agora, se caminhar pra uma febre, um tempo maior, aí sim procurar o médico, né? Aquela criança que respira mais rápido, fica taquipneica, né? Também preocupa um pouquinho em relação à tosse. Agora, tosse isolada. Só tosse, não tem mais nada. Guarda um pouquinho, faz a umidificação só com soro, inalação só com soro. E observa. Pediatra avaliando, entendeu? Antes de ficar dando um monte de remédio, que muitas vezes não vai fazer efeito nenhum. É o correto. Tem mais abraços, é isso, Maria? Tem sim, doutora. Mais uma colega lá, olha. Boa noite. Eu, Fernanda, também trabalho com a doutora Juliana. Gosto muito dela, uma excelente médica. Trabalho no consultório dela, a Fernanda. Fernanda, obrigada. Nossa secretária lá. Então, muito obrigada. Que bacana, não? Tem mais. Se tiver o telefoneiro, a gente entra, não tem problema. Estamos ao vivo aqui com o quadro de saúde agora, do Hospital Fornecedores de Cana. Olha, Juliana, tem? Pode ser? Então, vamos lá. Mais um telefonema. Alô, boa noite. Alô? Oi, Nath. Boa noite. Boa noite. Quem tá falando? Aqui é a Tânia, de São Paulo. Tudo bem? Boa noite, doutora. Boa noite. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta. A pessoa que tem asma, ela tem restrições com relação a exercícios físicos? Deixa eu só perguntar, de que bairro você tá falando de São Paulo? Ipiranga. Tá assistindo pela internet? Isso. Joia, obrigado. Então, ela já vai responder, tá? Tá, obrigado. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Olha, é o seguinte. A questão da atividade física depende muito de se o paciente tem sintomas ou não. Às vezes o paciente tem sintoma com exercício. Então, a gente limita um pouco essa atividade física até que ele compense da parte pulmonar pra poder liberar da atividade. Então, adulto, a gente geralmente pode fazer até o salbutamol, né? Que é o aerolim, antes da atividade física. Mas tudo isso, né? Sendo avaliado se vai haver efeito ou não. Na criança, a gente compensa ela da parte pulmonar, segura um tempo, a hora que ela tiver compensado, o importante é que ela não tenha queixa de falta de ar no exercício. Brincando, pulando. Se ela tiver, a gente tem que compensar pra depois ver o que nós vamos fazer. Então, não tem nenhuma contraindicação. É mais a criança ou o adulto tá compensado mesmo. Mas o melhor mesmo é você viver normal. A pessoa que tem asma, ela tem que viver normal. Então, com bombinha, não é prejudicial. Não tem que ter medo da bombinha. Entendeu? É melhor ela usar. Usar. Isso. E não ter o problema de virar um quadro de... A gente fala remodelamento pulmonar. O pulmon fica enrijecido e aí no futuro ela pode vir até ter mais complicações do que não usar a bombinha. Perfeito. Juliana, passou? Acabou já. Tá vendo como foi? Rápido? Juliana, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, eu que agradeço. Muito obrigado. Espero receberam novamente aqui. Obrigada. Pra esclarecer as dúvidas aí da população, tá bom? Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada a todo mundo. Você acompanhou então o quadro Saúde. Agora, oferecimento do Hospital Fornecedores de Cana, aqui de Piracicaba. Música 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 Obrigado.